Então, hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo e seguindo a ideia dos decks atualizados pós-banlishes, estou trazendo o Yubel, mas antes, se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva, cola no Discord que tem na descrição, considera virar membro, são só 5 reais e você tem acesso a uma sala e a um cargo exclusivo no Discord, tem acesso aos vídeos antecipados exclusivos aqui do canal e tem acesso... Ah, tem acesso também às lives, os VODs eu deixo só para os membros e vai ter entrada gratuita aqui nos torneios do canal, que temos uma data, eu vou começar a fazer os torneios a partir de... O primeiro torneio, no caso, vai rolar dia 9 de novembro, então já fica ligado, temos uma data, essa semana ainda, que eu não sei quando esse vídeo está saindo na real, Mas essa semana, fica ligado que vai ter um vídeo explicando certinho, bonitinho, como que vai funcionar, vai ter todas as regras, como que os membros aqui do canal já podem se inscrever, como que os não membros vão poder se inscrever, então fiquem ligados que a gente vai ter tudo certinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho aqui para vocês, tá bom? Então, bora começar, tá? Eu já quero lembrar, aqui no começo, que esses replays eu peguei tem mais de duas semanas, foi antes do pack do Tenpai chegar, tá? E foram gravados em salinha, então de novo, vocês vão ver a mão do oponente, mas no momento eu não estava de hack, eu não estava vendo nada, não tinha informação nenhuma da mão do oponente, né? É bom deixar avisado, porque eu sei que tem uns pela saco aí, que está começando a aparecer uns tontos aqui no canal, então é bom já deixar avisado para evitar que o que comece, É, man, se você está jogando de hack, vazou, você está vendo, não, tá? Então, só para deixar avisado, tá? O que que nós tivemos de hit no Yubel, né? O Biconic Beast foi a 2, a Opening foi a 2 e a Phantom foi a 2, e esse daqui é o grande hit que esse deck tomou, tá? Foi ter tido essa Phantom indo a 2, tá? Porque conforme eu vou explicar para vocês, você tem sim que mudar a sua linha de jogada, você tem que pensar um pouquinho mais, porque não ter essa Phantom para um possível turno 3, você perder essa interação para um possível grind, né? Para um possível turno 3, turno 4, é um pouquinho chato, é um pouquinho dolorido, e você vai ter uma forma só de ativamente recuperar ela atualmente, que é via trono, né? E ainda assim, se você usar trono para recuperar uma Phantom, você pode estar perdendo um bicho no campo, né? No caso, você pode estar perdendo uma Yubel no campo, então, essa Phantom A2, você perde um pouco da sua linha de jogada, você perde um pouco de interação, você perde um pouco da linha de combo, e as mudanças que eu fiz comparado à primeira lista que eu trouxe, né? Eu estou usando o Chaos Beast aqui, Chaos Beast é foda aqui, o Chaos Beast, tá? Que era um bichinho que eu não gostava na época que a gente estava com o Biconic Beast A3, eu achava melhor usar 3 Biconic Beast e 2 openings, mas a partir de agora eu acho interessante você usar ele, porque ele é um segundo alvo para você buscar no Biconic Beast, né? E aí você pode dar normal dele para linkar na sua Yama, ou você pode simplesmente usar ele de matéria com qualquer Yubel para fazer a Phantom, né? Então, atualmente eu acho interessante você usar umzinho dele, tá? Acho que vale a pena usar umzinho dele. E no lugar da terceira opening, eu... não... o que foi que eu mudei? Ah, eu fiz uma mudança aqui de tirar um Serpeador para botar um Piri 6, tá? Mas você pode usar 3 Serpeador e eu gosto de usar 3 Serpeador nesse deck, tá? Então, vamos começar explicando pelas duas Normal Summons que você quer dar no deck, né? Que é o Biconic Beast, né? E a Lotus Sansara D, né? O Biconic Beast, quando ele for Normal Summon, tá? Lembrando que ele é só Normal Summon, tá? Sempre lembrando que ele é só Normal Summon. Você adiciona um Uria, Amon ou Raviel, que você não vai adicionar nesse caso. Ou um card que mencione qualquer um desses cards do seu deck, a sua mão, né? E você tem dois alvos, que é a Abertura e o Biconic Beast, tá? O Biconic Beast, você ignora os efeitos, ele só tá aqui porque ele é alvo do Beast, tá? O outro que você quer... a outra carta que você vai querer buscar é a Opening, né? E quando esse card for adicionado, ativado, você adiciona um Uria, Amon ou Raviel. Ou um monstro que mencione qualquer um desses cards da sua mão. Então, de novo, você pode adicionar ela, ela pode ser Starter, né? Pegando o Biconic Beast ou pode pegar o segundo nome do Chaos Beast, né? Uma vez por turno, você pode descartar uma carta, invoca por invocação especial um monstro fim de 00 do seu cemitério, tá? Isso é muito importante e isso comba diretamente do porquê que eu usava 3 Sepiador, tá? Porque tem algumas linhas de play que você pode dar, por exemplo, Normal Sepiador, que não é ruim, efeito... Perdão, Normal Sepiador faz uma Almirage, efeito da Biconic Beast, descarta, traz um Sansara Lotus que você já tinha usado no outro turno, traz um Biconic Beast pra dar um segundo Normal. Então, tem algumas formas de você jogar em volta, tá? Por isso que eu gostava de usar 3 do Sepiador, né? 3 da Mumiazinha aqui, né? E ela tem um terceiro efeito que pouca gente usa, eu vejo muito pouca gente na ranqueada usando, e ela é muito boa principalmente pra recuperar a sua Nightmare Pain, né? Que uma vez por turno, se você encontrar um monstro de nível 10, e as suas Yubels são nível 10, você pode adicionar uma magia contínua do seu cemitério à sua mão, então ela pode recuperar a Nightmare Pain, né? O Biconic Beast, eu pausei pra explicar as outras cards que você quer pegar com ele, mas ele tem um segundo efeito, que é um efeito contínuo, que é muito, muito forte, né? Que, durante a sua fase principal, você pode invocar pra Invocação Especial o Monstro Fiend, com 0-0 de ataque e defesa em adição à sua Invocação Normal Baixar Padrão, tá? E como ele fala uma Invocação Normal, a Invocação Normal aqui você vai fazer da Sansara Lotus, né? O mundo ideal é você fazer essa Normal Summon Extra da Sansara Lotus. Diferentemente aqui da Opening, né? Da abertura dos portões, que às vezes você vai querer trazer a própria Spirit of Yubel, porque é um fim de 0-0. Como ela não cita nível, né? Como a Opening não cita nível, você pode querer trazer essa Spirit, tá? A outra Normal Summon que você quer dar, e é muito forte pra mim, é... Não é a melhor carta do deck, porque esse deck é cheio de console cards, mas é uma Normal Summon muito forte, e a melhor Normal Summon que você quer ter, é que você pode oferecer como tributo esse card, Invocação Especial, um Monstro Yubel de sua deck. Você vai trazer, nesse caso, normalmente a Spirit, tá? Mas depois a gente fala dela. Ela tem outro efeito, que durante o turno do seu oponente, quando o efeito de monstro é ativado, enquanto você controla o Monstro Yubel, e ela tem que estar na mesa, tá? Lembra disso. Tanto a Yubel, quanto a Lotus, tá? Você pode oferecer esse card como tributo, o efeito se torna, destrua um Monstro Yubel no campo. Então, como vocês já estão bem acostumados, né? A Phantom, ela vai se tributar, vai trocar o efeito do Monstro do seu oponente, pra destruir um card Yubel seu, né? Do seu deck, né? A Lotus, ela vai se tributar enquanto você controla o outro Yubel, e o efeito do Monstro se torna destruindo um Monstro Yubel no seu campo, né? E aqui vai uma dica, que não é pra todo mundo, mas eu vejo muita gente falando bobagem, insistindo na bobagem, porque o Yubel não nega nada. O Yubel não é uma Barone que você vai ativar um efeito de um Paidra. A Barone vai falar não. Você não tá ativando esse efeito. O Yubel está trocando o efeito, tá? Não tá sendo negado. O Yubel está trocando o efeito da carta pra destruir um Yubel, ou na mesa, no caso do Lotus Sansara, ou no deck, no caso da Phantom, tá? Ela muda o efeito. Ela não nega nada, tá? Outra coisa, e essa daqui não é uma coisa que todo mundo sabe, inclusive eu não sabia, fica um salve pro Charizas por ter me explicado. O efeito tanto da Sansara Lotus quanto da Yubel, tá? Se o seu oponente tem um Paidra e o campo na mesa, e o seu oponente você ativa, dá o campo, normal Paidra, efeito, se o seu oponente dá a Phantom of Yubel, ele vai mudar o efeito, tá? Ele vai mudar o efeito. Porque pra exemplificar aqui, só pra entender, tanto pra você que joga de Tenpai e quer jogar bem contra o Yubel, quanto pra você que joga de Yubel e quer jogar bem contra o Tenpai, só pra exemplificar, tá? A regra é um pouquinho mais profunda do que isso, mas só pra exemplificar. Você não vai estar mexendo no card, tá? Você vai estar mexendo no efeito da carta, tá? Por isso que o campo não vai proteger do Phantom, por mais que a Phantom ative. É mais ou menos a mesma ideia, só pra vocês entenderem, do Daruma Cannon, tá? Como o Daruma Cannon tá afetando o jogador, não a carta, ou a Evening Match, por exemplo, só pra exemplificar, tá? Como ela tá afetando o jogador, não a carta, as cartas são afetadas, entre aspas, tá? Porque ela não tá afetando a carta, ela não tá afetando o Tenpai Dragon Pydra, ela tá afetando o efeito da carta. Então, o efeito da carta não tá protegido pelo campo. Acho que deu pra entender. Então, sim, os dragões, o Tenpai, no campo, na main phase, ele fica afetado pela Yubel. Ah, mas durante a Battle Phase vai tá afetado? Se o seu oponente tiver o Syncro 10, você nem pode ativar. Aí é diferente, tá? Você não pode ativar efeitos de monstro. É diferente, tá? Enfim, voltando. E durante a sua fase final, se você controlar um Yubel e este card estiver no seu cemitério, você pode adicionar este card à sua mão ou invocado pro especial, tá? São situações bem específicas que isso vai acontecer, tá? Eu lembro que na primeira vez eu tinha uma linha de play, né? Na primeira vez, quando esse deck veio, eu tinha uma linha de play muito específica, muito específica, que eu passava de Phantom Rage Trap Yubel voltando a Lotto Sansara. E aí eu tributava essa Yubel ela mesmo só pra ter a Lotto Sansara na mesa e ganhar mais uma interação, tá? Mas era uma linha de play muito específica. Hoje, com esses hits, é um pouco mais improvável disso acontecer, tá? Vamos falar da segunda melhor carta do deck, né? Que é a Spirit of Yubel. E a Spirit é a Custom Card, assim como a Phantom é, tá? Vocês já vão entender o porquê pra quem não conhece o do deck. Primeiro, ela vai ter todos os efeitos em comum com as outras Yubels, que não pode ser destruída em batalhas, não pode ser destruída em batalhas, e você não sofre danos das batalhas que envolvem esse card. Isso daqui é o efeito comum entre todas as Yubels, né? A Yubel 11 vai ter, a Yubel 10 vai ter, e a Phantom vai ter esse primeiro efeito, tá? O segundo efeito, que é mais ou menos em comum com as outras Yubels, é que se ela for destruída, se esse card for destruído, de qualquer forma, você pode invocar por invocação especial um dos seus Yubels que estiverem banidos, ou na sua mão, ou no deck, ou no cemitério, tá? E uma coisa que eu gosto de lembrar, é que quando a carta fala Yubel, ela tá falando especificamente da Yubel do anime, tá? Yubel clássica, lá... que é apaixonada no Jayden, tá? Quando ela fala Yubel Monster, tá? É qualquer Yubel, tá? Então saiba essas diferenças, tá? Quando tiver Yubel, é só Yubel. Quando tiver Monstro Yubel, é qualquer Yubel no nome, tá? Tenha isso em mente. E você só pode usar cada um dos efeitos a seguir de espírito de Yubel uma vez por turno. Lembrando, tá? O efeito da Yubel, da Spirit, né? Da Spirit of Yubel ser destruída e trazer um Yubel é infinito, tá? Quanto você conseguir ficar destruindo seu Yubel, você vai estar trazendo o Yubel, tá? E como é de qualquer lugar, é do campo, é... do deck, grave ou banido, ou mão, você vai estar trazendo Yubel de tudo que é canto, tá? Vai estar caindo Yubel, vai estar caindo tijolo na mesa a todo momento, tá? E quando um... e os outros efeitos, né? Os próximos efeitos é uma vez por turno. Quando o monstro do oponente declara no ataque, você invoca ele pro especial da sua mão, né? Então, seu oponente falou ataque, você desceu. E aí, de novo, já citando o Tenpai, tem dois... são... tem dois cards que vão impedir isso, né? O próprio Syncru 10 do Tenpai, o Odd Eyes e o Samurai Destroyer, tá? Lembra que essas três cartas vão impedir que a Yubel desça da mão, tá? E se este card for invocado por invocação especial, você pode adicionar a sua mão ou baixar uma magia armadilha Yubel do seu deck que mencione a Yubel, né? E de novo, é Yubel padrão. Quem que você vai trazer nesse caso? A Nightmare Pain, tá? A primeira versão que eu trouxe, eu usava a Trap, mas eu deixei bem claro que era porque tava tendo muito Yubel, a galera não sabia jogar em volta daquela Trap, então valia a pena. Hoje em dia, não usa. É horrível você ter Super Pod nesse deck. É horrível você ter aquela Trap no deck, tá? Não usa. Você vai usar a Nightmare Pain, que durante sua fase principal, você pode destruir um monstro Dark na sua mão ou no campo com a fase pra cima. E se acontecer, adicione um Yubel ou um card que o mencione do seu deck pra sua mão, exceto ela mesmo, né? O mundo ideal, né? O mundo perfeito, o mundo de flores e sorrisos, é você dar a Nightmare Pain, instruindo a Spirit pra pegar a Lotus, tá? Na verdade, assim, o mundo ideal é você dar a Nightmare Pain, instruindo a Spirit, tá? Especificamente a Spirit, pegando a parte que falta no seu combo. Seja a Lotus, seja o Serpeador, que a gente já fala. Mas o mundo ideal é você dar a Nightmare Pain, instruindo a Yubel, né? Você só pode usar esse efeito de destruir uma vez por turno. E enquanto você controla um monstro e o Yubel, os monstros do seu oponente que podem atacar, devem atacar monstros e o Yubel, né? Então, é mais ou menos o efeito que tá acontecendo agora com o Synchro 10. Se você tem ela na mesa e você tem qualquer Yubel, seu oponente é obrigado a atacar, ele não pode passar da Battle Phase e ele tem que atacar um Yubel. E aí vem o efeito, que é o efeito chato, que muita gente odeia, é que o seu oponente sofre qualquer dano de batalha que você sofreria, né? Então, como seus Yubel não sofrem dano de batalha e não podem ser destruídos por batalha, seu oponente atacou, quem vai sofrer o dano é você, do ataque dele, e aí o Yubel vai continuar ali, certo? Então, essa é a carta problemática. Muita gente pergunta, ah, como que eu lido, como que eu lido, como que eu lido com o Yubel? É assim, você dá a preferência pra altar a Nightmare Pain e aos poucos você ir lidando com os monstros, né? Você dá um imparme numa Phantom, você dá um imparme em alguma Yubel, tira a Nightmare Pain, pode declarar ataque, o monstro vai ser destruído, tá? Último monstro Yubel que a gente usa antes de falar dos Yubels, né? Falando dos monstros úteis do Yubel, é o Serpeador, né? A múmiazinha aqui. Que se você controla um monstro Fiend, efeito rápido, você invoca esse card pra invocação especial da sua mão, e depois você pode destruir um Yubel ou um monstro que o mencione na sua zona de monstros, né? Então, é o que eu falei, às vezes você tem uma Normal Summon, você pode dar Normal dele, fazer o Anima, dar Spell, trazer, ou dar Special Summon dele, tendo um Yama na mesa, fazer a mesma jogada, tá? E ele tem um outro efeito que você pode botar nesse card do seu cemitério, invoca uma invocação especial, um monstro Fiend com 0-0 da sua mão ou cemitério, exceto ele mesmo. Então é mais uma carta pra ter esse efeito da opening aqui, né? De trazer uma Spirit, de trazer o Sansara Lotus, de trazer o Beaconing Beast, que por mais que o primeiro efeito do Beaconing Beast, acho que é bom falar, ele seja, o primeiro efeito seja só por Normal Summon, o segundo é contínuo, então não importa de como ele veio, tá? Pra fechar o main deck, a gente tem a Yubel e a Yubel 11, tá? O que você precisa saber da Yubel 10, né? Da Yubel do anime? Se ela for atacada, né? Além de ela ter esse efeito que não pode ser destruída em batalha e não sofrer dano, se ela for atacada, tá? Se ela for atacada, o seu oponente vai tomar o dano daquela batalha. Então, ela pareada com a Nightmare Pain, o seu oponente vai tomar duas vezes o dano. Então, por exemplo, eu tô com o Paidra, você tem uma Yubel e uma Nightmare Pain. Eu ataco essa Yubel, eu vou tomar 1.700 pelo efeito contínuo da Yubel e pelo 1.700 pelo efeito da Nightmare Pain, tá? E o segundo efeito dela é que quando ela for destruída... Ela destruída, né? É. Quando ela for destruída, sem ser pelo próprio efeito, você traz uma Yubel nível 11, tá? Por que ela cita sem ser pelo próprio efeito? Porque ela tem um efeito... Como é carta antiga, como eu sempre falo, todas as cartas antigas tinham um demérito, né? O demérito dela é que durante a fase final, você ou oferece um monstro como tributo ou destrói ela, tá? E ela vai trazer a nível 11, que o que você precisa saber também, a da nível 11, é que... Quando ela for atacada, a mesma coisa, ela vai causar dano igual ao ataque original do bicho, né? Igual ao ataque do dano daquele bicho, né? Igual ao ataque do momento daquele bicho. E durante a fase final, ela vai destruir todos os monstros no campo. Ah, mas por que você não usa nível 12? Essa carta é horrível. Você não precisa, tá? Você já usa... Você já usa dois briques no deck, não precisa pôr mais. Ah, por que você usa duas e o Bells? Porque acontece, principalmente agora tendo muito bicho na ranqueada, tendo muito crow na ranqueada. Já acontecia antes, eu já era meio escaldado, de você tomar um crow, tomar um bicho nisso daqui, ficar meio estranho, porque você não conseguia destruir a Phantom, você não conseguia ficar lupando e você ficava K11 morta no deck, tá? Então, usa duas, eu acho que não faz muita falta. Se você quiser tirar, pode tirar, bota mais uma carta de consistência, bota mais um Piri Reis, bota, sei lá, mais uma Hand Trap, bota qualquer coisa que te interesse, mas eu gosto de usar duas por causa disso, tá? Porque caso você não consiga ficar destruindo essa Spirit, essa aí o Bell vai ficar morta dentro, vai ficar morta banida, tá? E a gente vai pra principal carta do deck, que é a Assombração, né? A Phantom, que ela deve ser invocada pra invocação especial do seu deck adicional. Ao embaralhar no deck, barra deck adicional, os cards acima da sua mão, campo e ou cemitério, só que ela não pode ser usada como matéria de fusão. Então, ela é uma fusão de contato, que não vai gerar chain, porque é fusão de contato, que você pode tirar os bricks da sua mão, ou recuperar a carta no cemitério, que você não traria. O mundo ideal, né, é você conseguir jogar, jogar tanto a Yubel quanto a Yubel 11, né? Pro grave, voltar as duas pra você ficar lupando e ter a Phantom, né? E o que a Phantom faz? Como todas as Yubels, ela não pode se destruir em batalha e não sofre dano, e quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode oferecer esse card como tributo, o efeito do monstro se torna, destrua um monstro Yubel na sua mão, deck ou campo, tá? E é isso, ela não vai negar, ela vai trocar o efeito pela destruição. Então, isso é muito forte, porque isso daqui te protege de Maxi, isso daqui te protege de Ashe, isso daqui te protege da Normal Summon problemática do deck, e isso é muito forte, tá? A última carta do arquétipo que faltou falar é a Nightmare Throne, só que ela não leva o nome, né, de Yubel, que quando esse card for ativado, você pode pegar um monstro fim de 0x0 do seu deck, e adicioná-lo à sua mão ou destruí-lo, tá? Então, isso é muito bom, porque ele pega o Biconic Beast, tá? E eu já falei isso daqui outras vezes, mas isso daqui comba com... com Labyrinth, porque isso daqui pega o Clock, e isso daqui comba com DDD, tá? Não... vocês que jogam com esses decks, em alguns momentos considerem usar Nightmare Throne, tá? E eu não tô brincando. E aí vem o efeito que eu falei dela, né, que eu acho que quem tem o deck masterizado, quem joga muito bem de Yubel e vai continuar jogando, porque sim, pra mim, esse daqui ainda é o melhor deck do jogo, tá? Ele tá um degrauzinho acima depois dos hits que o Snake Eye e Fire King tomou, e tá uns dois, três degraus acima do Tenpai, tá? Então, pra mim sim, o Yubel ainda é o melhor deck do jogo, mesmo depois da Monish, e esse é o efeito que quem tem esse deck masterizado, sabe? Todas as linhas de play desse deck, é... o efeito que vai fazer você não ficar sem Phantom no decorrer do jogo, é que, uma vez por turno, se um mais monstros Yubel com a face pra cima que você controla deixarem um campo devido a um efeito de card, e aí pode ser banido, pode ser enviado, pode ser tirado, pode ser rasgado, não precisa ser necessariamente destruído, você pode adicionar à sua mão um monstro Yubel do seu deck, cemitério ou banido, cujo nível original seja o maior ou menor que um desses monstros, e um desses monstros, e depois você pode invocá-lo pra invocação especial, ignorando suas condições de invocação. E qual que é a jogada aqui? Normalmente, pra você, eu que tava acostumado a jogar com esse deck há... um mês atrás, né? Antes de tomar a lista, o que que você fazia normalmente? Você dava o campo, né? Você fazia... Você tava com o campo, você dava Nightmare Pain, estourando a Spirit, né? Aí a Spirit ia trazer aí o Bell 10, como a Spirit é nível 10, o efeito do campo você adicionava aí o Bell 11, descia aí o Bell 11. Então aqui você tava ganhando ou seu Serpegador ou sua Sansara Lotus, e tava ganhando dois corpos a mais, né? Então você tava ganhando aí o Bell 10 pelo efeito da Spirit, e aí o Bell 11 pelo efeito do campo. Essa era a jogada que você fazia, correto? Agora, quando você precisar agrandar o jogo, você sentir que você tá numa matchup, que o outro jogador do outro lado é muito bom, e você precisa... Você sabe que vai durar ali 2, 3 turnos a mais, né? Você vai chegar no turno 4, no turno 5. A ideia da Throne, a partir de agora, não vai ser mais trazer essa aí o Bell. Vai ser recuperar uma das suas Phantoms no Grave. Então, por exemplo, você tá fazendo seu combo lá, chegou aqui na jogada do Yama, tomou um Nibiru, por exemplo. Você vai ter que dar essa Phantom pra te proteger, certo? No próximo turno, né? O seu podente passou, você interagiu, você não morreu, ele não morreu, os dois tão jogando Yu-Gi-Oh! No seu terceiro turno, você vai precisar dessa Throne, não pra trazer a Yubel, mas pra jogar uma dessas Phantoms pro extra deck de novo. Ela não vai se invocar, porque a carta cita que você precisa adicionar, adicionar ela pra mão, você vai voltar ela pro extra deck, e do extra deck você poder continuar tendo jogadas. Então, a Throne agora, ela deixa de ser naturalmente um Extender, tá? Ela deixa de ser um Extender natural pra ser... pra pegar seus follow-ups, né? Pra pegar a sua jogada pro turno 3, 4, tá? Então, tenha isso em mente, tenta masterizar bastante isso daqui agora, tá? Lembrar que a Throne, depois que você já usou uma Phantom, é mais interessante você recuperar essa Phantom do que trazer um bicho, tá? Tenha isso em mente, isso é bem importante. O resto do deck aqui, eu tô usando um Pirisei só, tá? Que ele vai adicionar um monstro com 0 de ataque do seu deck à sua mão, você vai perder metade da sua vida, depois, até o final do próximo turno, você não pode dar os efeitos dele, não pode fazer Special Summon dele, e você só vai poder dar Normal Summon, e aí quando você dá Normal Summon, os efeitos dele estão liberados, tá? Então você usa ele pra pegar tanto o Biconic Beast quanto a Sansara Lotus, tá? Não vai me ser maluco e pegar... dar o Pirisei pra pegar o Espírito da Yubel, porque aí você não vai ativar o Espírit, tá? Você vai usar justamente pra pegar o Lotus ou o Biconic Beast, tá? Hand Trap, que todo o deck tem que ter, né? 3 Veilers, 2 Gammas, 3 Maxis, 3 Ash, 3 Impermes, né? E o resto do deck aqui se fecha em 1 Charvara e 1 Escape, porque elas são combos diretos via o Yama, né? Porque esse deck aqui no combo normal, você vai juntar 2 Fiends na mesa, vai fazer o Yama. O Yama, quando ele for invocado pro especial, você adiciona 1 Unchained do seu deck ou cemitério à sua mão, você vai pegar o Charvara, e ela tem um segundo efeito aqui, que se ou mais cards que você controla for destruído de batalha por efeito de card, enquanto ela estiver no seu cemitério, você bane esse card e invoca por invocação especial um Fiend da sua mão ou do cemitério. Depois você pode destruir um card que você controla, né? Você vai estar adicionando o Charvara, que ele tem o Quick Effect de estourar um Fiend na mesa ou um card baixado que você controla, ele entra pro especial, né? E você vai ficar alocado em Fiend, mas pouco relevante, porque tudo que você vai fazer nesse deck é Fiend. E se esse card for enviado para o cemitério, de qualquer forma, você baixa uma magia armadilha Unchained diretamente do seu deck, né? E quem que você vai baixar? Nesse momento, tá? Nesse atual momento, é Escape. Mais pra frente, quando chegar o Verduras, né? Quando chegar o Varudas, você vai preferir usar a Chamber, mas nesse momento é Escape. Você escolhe um Unchained, um card no campo, destrua. E se esse card for destruído, você pode invocar pra invocação especial um Unchained do seu deck, tá? A play mais comum de você fazer com isso daqui é que você vai chegar no Rage, né? O Rage, durante a fase principal do seu oponente, você pode escolher um monstro que for Special Summon no campo dele, usar o efeito dele, automaticamente, depois que esse efeito resolver, fazer um Link, um monstro Link Dark, exceto ele mesmo do seu deck, né? do seu extra deck, perdão. E ele tem um segundo efeito, que se esse card no campo for destruído em batalha ou por efeito de card, você escolhe um Fiend do seu cemitério e adiciona a sua mão. Então, qual que é a linha que você faz que com uma carta você ganha três interações, né? Você tem o seu Rage e a Escape setada. Seu oponente começou com o campo do Tenpai, né? Você pode dar essa Escape, estourando o Rage, aí esse Rage vai cair no cemitério, você vai ter duas correntes pra resolver. Você vai ter a Chen do Yama querendo invocar alguém e a Chen do Rage querendo pegar alguém. Você dá a Chen do Yama voltando o Rage, né? Pra voltar o Rage. Chen do Rage pra pegar a Spirit pra mão, tá? Você pega a Spirit pra mão. Porque aí você vai ter o efeito de fazer a Link Summon ainda, porque ele não precisa ser Link Summon, né? Ele só precisa estar no campo. Você vai ter o efeito de fazer a Link Summon. E se o seu oponente ainda conseguir limpar a sua board, você tem essa Spirit descendo da mão, combado com a Nightmare Pain, e você tá protegendo o resto da sua mesa toda, tá? Então, essa é a jogada do Unchained. E aí, quais os alvos que você tem pro Unchained? Pro Rage em específico? Você tem a SP, que é o melhor alvo, né? Se ela for invocada por uma invocação Link, né? Usando o monstro do extra deck, você escolhe uma carta no campo e banhe, mas você não pode declarar um ataque direto. E ela tem o segundo efeito, que uma vez por turno, quando o seu oponente levar um card de efeito, efeito rápido, você escolhe duas cartas no campo, dois monstros no campo e banhe, né? A gente tem o Abomination, que ele tá aqui pra substituir o Access. E por que eu não gosto de usar o Access nesse deck? Porque como tudo que você vai fazer no extra deck é Dark, com exceção do Almirage e do Crosship, o resto tudo é Dark, você raramente vai ter muito alvo pra ficar banindo com o Access. Então é melhor você ter o Abomination, que... Pô, o que você precisa saber do Abomination é que tudo que acontecer, ele vai destruir uma carta. Se ele destruir alguém por batalha, ele vai destruir uma carta. Se no final da Battle Phase, ele vai destruir... Se ele destruir alguém, ele vai... Vamos dizer melhor. Quando uma carta for destruindo no campo, ele pode destruir outra. Depois que ele destruir um monstro em batalha, ele pode destruir outra. E no final da fase... Durante a fase final, ele pode destruir uma carta. Então assim, como tudo que acontecer no jogo, ele vai estar destruindo alguém, e é um bichão de 3 mil, eu acho que vale mais a pena. O resto que a gente tem aqui é Calls Angel, porque às vezes é comum... Era mais comum antes quando você tinha 3 Phantoms, mas ainda é bem comum você juntar a Phantom com qualquer outro nível 1 aqui do deck. Desespero, preciso ganhar, Calls Angel, bane alguém, bate, dá 3, 500 e ganha o jogo. Aqui entra uma das cartas que vocês vão ver, que vão ter duas cartas nesse intradack que eu vou falar que eu não sei se são as melhores, mas eu uso, porque pra mim, na época que eu tava jogando e na salinha funcionou bem, mas eu não sei se essa é uma dessas duas cartas que valem a pena pôr, é o Typhoon, que ele entra no monstro com maior ataque do seu lado da mesa, monstro com 3 mil ou mais de ataque não pode ativar os seus efeitos, e uma vez por turno você detacha uma matéria dele, devolve uma carta pra mão. Funcionou pra mim, tá? É a melhor opção? De coração, eu não sei. Testa aí, vê outros profiles, vê profiles de gente, vê os profiles de quem joga bem, tá? De quem conhece do jogo, de quem tem noção do jogo, vê o que eles estão usando. Pra mim funcionou, não sei se é a melhor opção. Almirage, tá aqui só por ser um linkinho que pede uma invocação normal com um monstro de mil, mil ou menos de ataque, e é isso daqui, cabe pra fazer a jogada do Serpeador, cabe pra fazer um normal sumo de um Sansara Lotus, mandar ele pro grave e voltar com a opening, o Rage que eu já expliquei. O Crosship, pra mim, é melhor do que a Elf, tá? Porque a Elf, atualmente, você tem um alvo, que é o Beaconic Beast. Eu já achava a Elf ruim desde a época do Lock de Ible, tá? Eu já achava usar aquele combinho de Elf com o Gigantic ruim desde a época da Ible, tá? Então, ainda mais agora, eu acho melhor ainda você usar o Crosship, porque você faz Crosship, faz a Phantom, esse Crosship pode, como foi um monstro fusão, né? Você invoca um 4 ou menos no seu deck, aí você pode trazer uma Sansara Lotus, você pode trazer um Serpeador, você pode trazer outro Beaconic Beast, vai do que você está precisando no momento, se você está precisando de corpo ou não, ou se você está precisando dar efeito. Eu gosto muito do Crosship, Dark, deck de Dark, que revive Dark, que traz corpo pra mesa, é importante ter. a Mucracker, ela está aqui principalmente pra você chegar fácil na linha do Grifo, tá? Porque ela oferece, ela invoca um monstro Fiend do seu deck descartando uma carta da mão, né? E se um monstro Fiend no campo seria destruído, você pode oferecê-la como tributo e trocar a destruição. Mas, o principal dela é invocar alguém do Grave, tá? Isso é importante pra você gerar corpo na mesa. E outra coisa que é muito importante é as setas dela, né? Por isso que eu expandi a imagem, pra esquerda e pra baixo. Isso comba diretamente com o Grifo, tá? Que é uma das plays de mau caratismo que você faz com esse deck e você chega muito fácil, tá? E se este card for invocado por invocação link, você pode descartar um card e depois escolher uma magia amardilha no seu cemitério. Baixa no campo, ela não pode se ativar nesse turno. E se este card estava colincado, você compra uma carta. Então, já começa aqui o primeiro efeito, né? Pode acontecer de você descartar alguma bobagem na sua mão ali, uma Yubel sobrando, alguma porcaria. Recuperar uma Empirme, recuperar uma Escape, né? E você vai estar comprando uma carta, então você troca uma carta morta por uma carta nova na sua mão. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno e ela tem um efeito contínuo que monstros invocados por invocação especial no campo não pode ativar os seus efeitos a não ser que eles estejam linkados, tá? Estar linkado é só ter uma seta de um monstro link apontando pra ele, tá? Estar colincado você precisa ter as setas batendo cabeça. Estar linkado é só ter uma seta apontando pra ele, tá? Então, a jogada é mais ou menos a ideia da jogada é você fazer a Mukraker na Extreme Monster Zone essa Mukraker aponta pra baixo e pra esquerda então você não tem seta pro seu oponente, né? Essa Mukraker vai estar apontando pro grifo o grifo vai entrar podendo recuperar ou não a carta vai de gosto e aí a ideia é você fazer esse Rage numa das colunas ou na esquerda ou na direita com a Phantom na esquerda ou na direita do grifo porque aí tanto o Rage quanto a aí o Bell vão poder ativar seus efeitos e seu oponente não vai ter seta isso é relativamente bem comum de acontecer, tá? Pra fechar o deck a gente tem a Apolusa aqui porque precisa ter e a última carta que eu falei que eu não sei se é a melhor pra se usar, tá? De novo eu usei na salinha testei joguei umas partidas em off depois acabei gostando mas eu não sei se é a melhor que eu falei assista um profile de pessoas confiáveis não vai ver do do fulaninho e o Bell breaking the meta vai ver de pessoas confiáveis eu tô usando o Angustia que o segundo efeito é o dele é o mesmo que o do Rage e o efeito dele é igual do Rage só que durante a sua main phase ele vai fazer link com o monstro do planeta só durante a sua main phase funcionou não sei se é a melhor carta mas fica aqui de recomendação então é isso bora dar uma olhadinha nos replays com o Yubelzinho pós lista vamos lá pro nosso primeiro replay e é contra o Snake Eye Fire King do Atlas de novo primeiro fica um salve aqui pra todo mundo que vai aparecer aqui no canal que jogou a salinha comigo primeiro ponto como eu falei eu não sabia da mão deles isso daqui aparece porque foi gravado em salinha e o segundo ponto é esse foi gravado em salinha então eu não tava vendo a mão dele durante a partida tá bom Paulinho você que vai aí você tava vendo a mão assim é fácil não eu não tava vendo a mão isso daqui foi pego em live e isso é aquela salinha replay de salinha como eu sempre falo mostra a mão eu não sei tirar tá eu não sei tirar pra gente ver não ver a mão dele durante os replays se alguém souber deixa aí nos comentários que eu mudo tá então eu vou começar ele selecionou jogar primeiro ele dá bonfire eu deixo passar pego o poplar ah lembrando isso daqui já era uma salinha também pós lista tá eu acho que vai ter um replay aqui que se não me engano é do Luan que ele tava usando dois poplars ainda mas foi um errinho ele tinha acabado de chegar na live não sabia que era a salinha era pós lista ele até pediu desculpa tudo bem acontece mas todo mundo já tava usando deck pós lista tá o pessoal todo aqui já tava usando um poplar já tava usando duas phantoms então já era tudo pós lista tá ele dá special do poplar eu dou o maxi um pouco reportando pro gama nesse momento ele desce o poplar e aqui já começa a virar vantagem né eu compro o trash ele dá o efeito pega o original eu deixo o original passar ele dá prosperity eu deixo o prosperity passar também não do The Ash nesse prosperity e agora vendo a mão dele eu tava tomando uma porrada de dualidade aqui mas é aquele pensamento se ele tentar jogar já vira vantagem pra mim ele dá a ilhas do rei do fogo pega o garonix o poplar volta efeito do garonix pra dar special ele vai invocar traz o garonix defesa eu comprei outra Ash pra vocês verem que o meu maxi praticamente não comprou nada ele joga o barong dá a original envia aqui ele traz o ponix pra pegar skyburn né então na prática ele me deu 3 draws só que 3 draws só que uma só só que na verdade eu não comprei nada e pegou uma interação o que é bem forte eu compro um veiler então aqui vocês já veem que eu tô meio estranho porque na prática eu não tenho jogada dou essa Ash no barong porque eu não queria ir adicionando o kirin aqui eu já sabia que eu ia ter uma Ash pro próximo turno a gente passa eu dou end phase porque não tinha o que fazer nessa mão porque se eu faço a phantom aqui e eu vi ele buscando essa skyburn essa skyburn eu tinha informação ele estourava o ponix dava skyburn eu perdi a phantom se eu dou normal disso daqui tento fazer uma jogada aqui não ia fazer nada então eu falei mano, passo eu tenho o maxi eu tenho o Ash eu tenho o veiler de novo na declaração da battle eu tenho essa spirit segurando o turno dele né então ele começa dando normal da ucanix eu dou essa veiler aqui se não ganha ele já junta pra princess exato no efeito da princess de invocar a minha e o bell ah não ele primeiro dá o campo eu dou Ash porque eu não podia deixar esse campo resolver ele vai dar a Rita pra invocar a menina aqui a Ash que inclusive já foram as minhas três Ash e dois maxis vocês viram que eu não joguei ainda eu dou o segundo maxi e aqui eu comprei a Nightmare Pay a partir daqui eu já tava jogando a partir daqui eu já tava jogando ele dá essa princess e aqui se não me engano eu vou dropar esse gama porque eu dando esse gama aqui ele já ficava meio estranho porque se ele desse o Garonix tudo mais eu tava comprando carta eu tinha saído o Bell me defendendo inclusive eu falei isso na live e falo aqui de novo Bella Princess Royal Tatus inveja traz o Garonix efeito do Garonix ah eu dou o gama no Garonix ok foi inteligente essa jogada foi inteligente porque aqui eu tô me defendendo eu boto tem algumas situações que eu gosto de botar esse gama e esse driver em ataque principalmente quando eu quero chamar o ataque quando eu quero chamar o ataque por exemplo no gama no driver pra manter um segundo gama na minha mão ligado quando eu quero que o oponente ataque porque eu tenho alguma carta de battle phase eu gosto de botar nesse ataque eu acho que é uma troca justa um pouquinho de vida por fazer jogada pro Garonix ele volta o popular pega o ponix ele linka pra quatro faz o rage infinix e da end phase não me atacando porque ele tava deduzindo que eu tinha esse spirit e faz sentido e aqui a gente dois maxis depois eu consigo jogar então eu dou a opening não dei esse piriraze lembrando que o piriraze é só no começo da main phase porque eu já tinha jogado então se ele tivesse que dar um ash ele já teria dado essa skybunny a princípio tá desligada e eu preciso jogar em volta desse imparme eu dou normal summon efeito dou normal extra da loto samsara aqui é um erro muito comum esse daqui é um errinho muito comum que a galera tende a cometer isso daqui não é o atlas eu mesmo quando eu tô distraído eu faço esse erro é de gastar a sua interação de de target a sua imparme a sua mourner a sua a sua veiler na samsara lotus tendo a opening por trás tomem cuidado com isso isso daqui é um erro que eu cometo não é criticando o atlas eu cometo muito esse erro lembrem que a samsara lotus só vale a pena você dar um efeito de target se você sabe que o seu oponente não tem a opening ou se você não tem essa informação da opening se você tem a informação da opening deixa essa lotus passar deixa essa lotus passar arrisca pra guardar essa interação mesmo que seja de monstro na spirit porque a spirit é muito pior nesse caso porque ela vai tá setando a nightmare pain então mesmo que seu oponente tenha a opening dá esse efeito na spirit de target dessa veiler dessa mourner da esse imparme na spirit porque a spirit é só uma vez por turno que ela traz a nightmare pain então fica a dica eu dou esse almirage né faço o almirage ele dá a princess querendo destruir a beconic beast eu não deixo eu protejo meu beconic beast porque ter fim de na mesa é muito importante com o almirage e eu falei que o segundo efeito do almirage não importava mas ele tem esse efeito tá quick effect você exceciona o monstro que você controla oferece ele como tributo aquele monstro não pode ser destruído por efeito de cards nesse turno então eu dou almirage protejo meu beconic beast mas a princess ainda resolve destroy e aqui ele vai jogar no meu turno por uns 3 minutos porque o garonix dá efeito entra pro especial estoura o kirin aqui o kirin já tava 2 já era posista ele dá o kirin revivendo a ulca estourando a minha open e aqui ele jogou direitinho ele dá estourando o próprio garonix pra trazer o nosso amigo barong e aqui já é meu né então ele fez tudo isso jogou direitinho aqui porque ele estourou a opening né e trouxe esse barong pra se defender de uma nightmare pain então o que eu fiz eu já vou me defender da defesa dele juntei duas cartas trouxe a phantom ele dá essa skyburn estoura estoura eu dou um charvara né pra estourar a minha phantom e ainda assim eu tenho dois fins na mesa eu ainda tô jogando em volta das coisas dois charvara ele estourou a ulca a ulca a ulponix dá efeito vem pro especial ele pega a cycle tá a ulca não deu efeito porque ela só invoca do deck então nesse momento eu já falei ok ele está com o garonix morto na mão né conhecimento do deck tudo mais e ele pegou essa cycle né essa cycle é uma boa cal daqui pra frente tá e aqui eu vou jogar de de unchained não minto aqui eu vou jogar de de mucraker né porque o meu efeito da samsara lotus não deu efeito então assim eu precisava beitar esse 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 hangball né então você tem a trap né do efeito da mucraker descartando o piri race aqui se não me engano é descartando o piri race porque lembram que eu falei pra vocês no 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 vídeo do snake eye fire king que você tenta dar o mínimo de informação possível então é o mínimo de informação possível ele não precisa saber que eu tenha eu tinha essa segunda nightmare pen eu descarto uma carta que eu usaria só daqui dois turnos pode nem ter daqui dois turnos né então eu revivo a samsara lotus do efeito da lotus trazendo a spirit eu ativo a spirit e aqui o o atlas comete um outro errinho porque eu só ativei eu não dei o efeito de destruir né eu não dei o efeito de destruir eu só ativei só que o hangballi fala quando um card de magia e as madilhas for ativado ou seus efeitos forem ativados então ele podia ter esperado eu dar o efeito da nightmare pen pra destruir a spirit e aí eu ficava na merda porque ele destruia qualquer coisa que eu tava na bosta né só que por sorte ele comecei esse errinho destruiu ela na ativação né negou a ativação da nightmare pen ela foi destruída eu por sorte tinha outra nightmare pen eu falei ok então eu posso ativar e é que eu ativo a nightmare pen estouro pego o serpeador que era a última carta que faltava a spirit traz aí o bell eu trago o serpeador estouro o serpeador estouro o serpeador trazendo aí o bell faço o yama e aqui snobolou né porque eu dou yama pegando o charvara de volta pra mão dou o serpeador trazendo a spirit de volta linko pra 3 faço o angústia dou o angústia uso o ponix como matéria faço o abomination junto os dois faço a segunda phantom e aqui bato bato no efeito do abomination estouro o rage pede pra voltar mas tá tudo bem né o rage volta aqui na verdade eu cometi um errinho né na verdade aqui eu cometi um errinho se eu quiser na verdade não né porque agora eu dei o abomination estouro não não eu pensei certo o marcos de agora tá pensando pior que o marcos daquela hora né porque eu destruí eu sabia que ele ia voltar isso daqui eu dei estourando o campo ele entra na resolução o campo é destruído destrói o rage infinix eu bato faço pra ele né essa escape acaba estando meio morta né só que eu posso por exemplo targetar esse charvara estourar amo o cracker tem o charvara e o alvo da escape aqui né ele dá normal maxi vê que não eu consegui fazer nada e só se rende então esse aqui foi o primeiro replay pra vocês mostrarem como esse deck tá bem menos phantom como a horror me diz né tá menos desfazedor de merda phantom né bora lá pro segundo replay que o nick do menino aqui é jogador ruim mas se não me engano era o Hudson tá se não me engano era o Hudson eu acho que é o Hudson se não for o Hudson me desculpa mas eu acho que é o Hudson aqui esse jogador ruim e é o nick dele tá não sou eu que estou chamando ele de ruim não pelo amor de Deus mas se não me engano é o Hudson e ele começa dando Warfall 1 descartando o Shurak Sai trazendo o Ash e aqui nesse momento quando ele deu esse esse essa one for one descartando o Shurak Sai eu falei mano ele não deve estar com uma mão muito boa né tipo assim aqui é questão de conhecimento de leitura um pouquinho de jogo de você saber ou não o que que tá acontecendo e quando eu tomei essa one for one pro Shurak Sai eu falei mano ele não tem normal summon melhor porque se não ele teria dado por exemplo Zé Amin pra pegar a Danci Ogri né descartando então eu falei então eu acho que vale a pena dar esse gama aqui e justamente o que eu faço dou o gama nesse Ash já tiro uma carta do meu deck ele acaba passando o turno aqui né seta duas passa o turno e agora que eu estou descobrindo que é um droplet e um cross out né por sorte eu compro essa Ash dou a Ash só que ele vai dar o cross out se não me engano exato ele dá o cross out e aqui mano eu só olho e falo pô eu acho que eu passo o turno aqui eu acho que eu passo o turno aqui eu dou Pires Reis pego a Sansara Lotus e passo o turno tá aqui aqui foi um erro meu tá aqui eu comento o Momsplay e eu lembrei o que eu fiz aqui tá eu explicando pra vocês agora pouco ali no profile eu falei que você não pode invocar por invocação especial ou ativar aqueles efeitos de card até o final do próximo turno a não ser que você dê a normal tá qual que foi a minha cagada aqui tá eu achei que eu podia adicionar spirit porque qual que foi o meu pensamento nesse momento eu dava a Pires Reis pegava spirit tava protegendo na battle só que aí depois lendo na hora que eu vi que era até o final do próximo turno então aqui foi um erro meu tá porque aqui a ideia era ter adicionado a spirit o que eu poderia ter feito é ter dado trone adicionando a spirit aí valeria a pena tá mas assim no seco no seco isso daqui eu fiz essa jogada porque era uma salinha todo mundo da live as 105 pessoas que estavam na live sabiam que eu estava jogando de Yubel então não fazia sentido eu guardar segredo principalmente porque tipo assim o pessoal tá na live tá trocando ideia tá vendo a minha live tá vendo a minha mão então é irrelevante mas numa rank de um torneio você o seu oponente comitou coisa assim você conseguiu parar ele tem uma carta e tá pelo top deck não mostra o seu deck tá não mostra ele deu uma XC você deu Ashe ele deu Crossout passa o turno porra passa o turno você vai ter 4 cartas pra jogar no seu turno na volta 5 com a sua Dral ele vai ter 2 e você sabe que uma é um 7 que muito dificilmente vai fazer alguma coisa sozinha passa o turno tá ligado por sorte ele dá a Danciogre e aqui eu falei eu tô tranquilo porque se ele pega a Zeamin ele tem que pegar a a Vulpina lá ele não tem descarte pra ela se ele pega a Diernault ele não tem monstro pra invocar pra mostrar então ele dá o efeito da Zeamin pega a a Vulpina não tem o que fazer não bateu em mim porque de novo ele sabia que eu tava de Ubel ele não bateu porque eu não peguei Spirit e aqui esnobolou comprei o Brick volto ele pra dentro do deck já faço a Phantom do Normal e aqui toda a jogada de Ubel que vocês já conhecem opening pegando o outro bichinho porque agora a gente tem outro alvo da Normal da Sansara Lotus efeito tributo traz Spirit Spirit é feito seta Nightmare Pain Nightmare Pain é feito ativa Nightmare Pain traz o campo o campo pega o serpeador efeito da Nightmare Pain traz Sansara Lotus aí Chain 1 Chain 2 e aqui é o que eu tô falando tá se no turno 1 eu tivesse jogado ele tivesse interagido tivesse me parado essa trono não seria pra fazer a jogada aqui que eu vou mostrar que eu expliquei no profile não seria essa jogada pra pegar o Ubel o Ubel 11 seria pra voltar a Phantom pro deck pro extra deck eu perderia um monstro no campo mas eu teria uma segunda Phantom no caso uma Phantom a mais no meu extra deck é uma forma de você lupar essas Phantoms que você não tem mais a Espirito traz o Ubel 10 linka pra 2 traz Yama Yama pega Charvara e aqui toda jogada de Ubel que vocês já conhecem Charvara dá efeito estoura a Ubel aí o Ubel dá efeito traz a 11 do Grave linka pra 2 linka pra 3 faço o Angústia o Charvara dá efeito seta a Trap Angústia efeito uso a Zeame pra fazer o Abom e é por isso que eu falei estando nessa linha o Angústia foi bom o Angústia e o Typhoon foram bons nos testes não sei se atualmente tá valendo a pena mas como eu falei tanto o Typhoon quanto o Angústia são spots flexíveis vocês vão falar do Elf eu acho que eu comentei no Profile não acho que vale a pena porque você tem um alvo pro Elf atualmente que é esse carinha você não tem mais gigante pra dar ebilhok não acho que vale a pena se você não gostar se você não tiver vendo utilidade procura outro Fiend procura outro Link Fiend procura um Exceed talvez o Dijin aquele Dijin que eu usava na minha primeira versão talvez voltar porque ele pode ser uma jogada ali Phantom com ele do lado não sei dá uma testada aí eu acho que são dois spots flexíveis que você pode ter eu acho que são dois spots flexíveis que você pode ter e aqui eu falei a jogada que eu falei de fazer Caus Angel pra ter dano pra matar porque a Caus Angel eu bane uma carta eu dou o Serpeador entro faço outro Link 2 aqui eu faço SP só pra ter dano e matar ainda faço uma Phantom pro turno dele de garantia mas aqui foi só pra ter o dano pra conseguir matar pra vocês verem que eu consegui dar os 8 mil de dano e essa batida com a Phantom não foi Shade eu cliquei no botão errado na hora essa jogada aqui foi só pra essa SP foi só pra ter o dano letal bora lá pro nosso último replay que é contra o Luan e esse daqui foi até o jogo que ele ficou se sentindo meio mal não sei o que que ele tava usando dois Poplars ele tava com dois Poplars no deck mas de boa acontece aqui sim a gente começa dando Piri Reis pra pegar o Biconic Beast e dar a normal do Biconic Beast e como eu falei o monstro só vai estar impedido de ativar efeito caso ele não seja normal summon como eu dei a normal summon do Biconic Beast beleza no opening pra adicionar o bichinho ruim do normal summon da Sansara Lotus tributo o Lotus trago o Spirit Spirit é feito trago a Nightmare Pain Nightmare Pain é feito estouro a Lotus a Spirit trazendo o Serpeador porque eu já dei norma da Lotus então a gente sempre pega pela Nightmare Pain o último nome que tá faltando desço o Serpeador pra estourar a Yubel e trazer a Yubel 11 aqui eu tomei um Magna e aqui é um dos motivos do porquê que eu gosto de usar a Yubel 10 tá duas copas da Yubel 10 é justamente por isso porque nesse caso aqui ficaria meio estranho eu conseguir estourar a Spirit no próximo turno né porque eu teria que dar o Serpeador pra trazer ela estourar pra ela trazer a Yubel né então por isso que eu gosto de usar duas Yubel clássica tá por pura e simples comunidade da vida tá aí o Bel 10 traz o Magna da efeito então ele tem um dos turnos provavelmente no deck e aqui a gente começa né junta faz Yama nesse caso aqui infelizmente eu já tava com o Charvara na mão então não comprei nada volta a Spirit dou o efeito do Charvara trago a Yubel e aqui eu mesmo já me contradizendo né eu dou o efeito dessa Yubel trazendo a Yubel banida junto faço o Anguish né e aqui eu não vou pro Abomination eu vou dar o Charvara setando a Trap né vou dar o Angústia pra fazer com o corpo dele ali com o bicho dele o Rage então aqui a gente desceu a escadinha né normalmente a gente tá fazendo Angústia pra fazer a Abomination aqui no caso a gente desceu né fez o Angústia pra fazer o Rage junto o Serpeador né do efeito Serpeador pra trazer a Spirit junto a Yubel 11 e a Lotus pra fazer a Phantom junto as 4 pra fazer o Grifo volto os 2 faço a segunda Phantom e esse é o campo né com o lock do Grifo então vocês viram assim que eu fui meio maluco porque eu acabei usando 2 2 a 2 Phantoms né então eu tô meio ruim pro próximo turno se ele quebrasse a minha mesa a partir daqui eu não fazia nada no turno 3 porque eu não ia ter Phantom e eu ia depender de comprar o campo tá certo a Imperme passa o turno ele me dá um Druze né e aqui a gente tá em uma posição confortável porque apesar que por mais que ele tenha seta aqui o que acontece pô deu merda ele desceu a Witch aqui e começou a combar em algum momento crucial eu posso dar esse Rage né eu posso dar o Rage usando o bicho dele como matéria trazendo uma SP colocando a SP aqui ele não tem seta eu posso dar essa Escape estourando o bicho dele importante aqui o Yama dá efeito o Rage dá efeito eu recupero a Spirit né eu recupero a Spirit ou eu recupero a própria Phantom tá o Yama invoca esse Rage eu trago o Rage aqui ele também não tem seta então eu podia fazer algumas jogadas né ele começa dando Druze banindo uma das minhas Phantoms dá o campo traz na hora que ele vê que ele dá a Witch e não consegue não consegue dar o efeito dela eu acho que ele quita agora porque ele dá Bonfire aqui que ele mostra que ele tava com o segundo Poplar tudo bem acontece dá efeito do Poplar e quando ele vê que o Poplar não dá pra trazer a Bonfire por causa do Lock do Grifo ele só quita então essa é a ideia do Lock do Grifo então é isso manos espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva cola no Discord que tá na descrição considera virar membro e é o que eu disse tá pra mim o Yubel continua sendo o melhor deck do jogo continua sendo o deck mais forte o mais resiliente o mais relevante ah mas eu só tô enfrentando o Tenpai na hackeada dá um tempo porque como eu falei é os primeiros 5 dias uma semana de box tá todo mundo querendo conhecer o Yubel tá querendo todo mundo testar o Yubel foi os primeiros 5, 7 dias de box tá todo mundo querendo testar o Tenpai tá querendo todo mundo todo mundo tá querendo conhecer o Tenpai foi um deck que gerou uma histeria coletiva que eu nunca vi no Master Duo tá e quando eu falo isso eu falo sério tá nem quando o Tier tava pra chegar eu vi uma histeria coletiva tão grande no Master Duo igual foi com o Tenpai tá trataram esse deck como o maior deck da história e ele é um deck bom ele é o melhor deck da história The Going Second mas ele é só um deck bom ele tem muitos pontos sensíveis ele tem muitos pontos fracos então assim esperem passar mas o Yubel continua sendo o melhor deck do jogo tá como eu falei spots que você pode trabalhar nesse deck é esse Typhon esse Angus tá mas eu acho eles decentes eu acho eles bons então aqui funcionaram pra mim testa aí como eu falei se baseia em outras decklists também de bons jogadores tá main deck que eu acho que tá redondinho talvez o que você veja diferente talvez o que você considere mudar de diferente é tirar um Yubel tirar um da múmiazinha aqui e libera mais dois slots não acho ruim mas eu acho que não é ruim você ter o Serpeador na mão assim como não é ruim você ter uma segunda cópia do Yubel mas testa aí tá bom então é isso esse é o Yubel pós-lista pra mim pra mim ele continua sendo o melhor deck do jogo tá então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva cola no Discord que tá aí na descrição eu não sei quando esse vídeo tá indo pro ar porque como eu falei tá tendo muita coisa de Tenpai eu tô criando muito conteúdo por causa do Tenpai esse vídeo deve tá saindo pro final da semana do dia do dia 14 né é no final da semana ali do partir do dia 13 deve tá saindo ali por quinta a sexta-feira fica de olho aí no canal que por volta do dia 3 do final de semana o fim da semana dessa semana do dia 13 dia 14 vai tá saindo um vídeo comentando e falando como que vai funcionar os torneios aqui do canal tá então fica ligado e o Ritual Beast tá que eu sei que alguns vão perguntar também e o Ritual Beast e o Ritual Beast e o Ritual Beast em algum momento dessa semana aqui fica de olho eu não sei exatamente quando esse vídeo tá saindo mas fica de olho eu vou fazer uma salinha igual eu fiz com o Yubel igual eu fiz com o Snake Eye e Fire King antes da lista pra jogar de Ritual Beast tá então fica de olho aí que a gente vai jogar de Ritual Beast em algum momento pra eu trazer o profile pra vocês tá bom então é isso meus queridos se vocês gostaram deixa o like se inscreva colar no Discord que tá aí na descrição considera virar membro e é isso tá bom então valeu aquele abraço e até a próxima tchau 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 Tchau.